Você tem entre 20 e 49 anos? Então deve procurar um posto de saúde e se vacinar contra o sarampo. A campanha que terminaria na próxima segunda-feira foi prorrogada. Foi prorrogada até o dia 31 de outubro e as pessoas de 20 a 49 anos devem procurar o posto de saúde mais próximo para tomar a dose. Todas as pessoas nesta faixa etária, sem exceção, devem procurar a unidade básica de saúde e tomar a dose recomendada. Mesmo se você já tomou a dose contra o sarampo antes, deve se vacinar agora. Essa é a única forma de prevenção contra a doença infecciosa grave e contagiosa. Não é obrigatório levar o cartão para que as pessoas possam se vacinar em relação ao anúncio da vacina do sarampo.